O que é, mãe? O goleiro do Grêmio tá na... Ali tá o... Tá em qual lado? À esquerda. Tá? O que tu acha que vai ser do Grêmio não, mãe? Eu acho que vai ser dois a dois. Por quê? Por quê? Não sei qual é o melhor hoje. Mas tu não olha as notícias? É que eu vi que o... Tem dois do Grêmio que tá com Covid, né? Ah, o Pepe, que lindo. Hã? Patrícia, não, ó. Por quê? Do Peter. Da onde que tu conhece ele? Eu não conheço ele, mas ele é muito arrogante. Mas por quê? Tu já falou com ele pessoalmente? Eu não. Então como é que tu sabe que ele é arrogante? Hein? Aí, mãe. Ah, não sei assim do meu ponto de vista. Como é que ele tá chuteadinho? Não é, mas senão já veio um pão. Ele tá muito feio hoje. E como é que tu gosta dele? Ai, ele tá com nenhum velho de boné. Se teu pai ver, vai dizer... Ah, viu? Ele pode usar. Como é que tá o jogo, mãe? Zero a zero. Tá, mas a atuação... Nossa, já tá. Tá subindo de novo. Quantos tu prestou atenção? Nenhum. Eu tô só aqui contigo. Tá com todos os boletos pago, Cacá. Tá? Algum boleto ficou atrasado, assim mesmo? Tu tá aí nessa preocupação? Não vai olhar o jogo comigo? Vai ficar aí? Tem carteiro pra tu latir lá fora? Tem motoqueiro passando com ele que tu reina? E tu vai ficar aí? Nessa preguiça? Hum? Mas é só por causa do bigode que tu não gosta dele? É. Não, assim, ó, Débora. Ele tem um jeito de ser assim, de se achar, sabe? Eu tô pensando errado? Eu não sei, eu não conheço ele de perto. Quem é, mãe? Esse grinal é pela Copa do Brasil, ou pela Libertadora, ou pela Liberão? O que é que tu acha? Ah, eu não acho nada. Quarta era pra 14. E hoje é pra quê? Pra o Brasil. Hã? Brasileirão, mãe. E por que tu não vem ver o jogo? Porque eu tô fazendo parcela. Por que tu quer saber, mãe? Eu quero começar a novelinha da sete, eu quero olhar. Tá, mas o jogo... Aí a novelinha da sete, tu vai vir olhar. O jogo, tu não veio olhar comigo. Quanto foi o jogo? Um a um. Quem fez os gols? Pepe. E quem mais? Ah, do Inter, não sei. Foi pênalti? Foi uma mistura? Ti? 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 Ah, Galiardi. Galiardi. Que ele te patou. Manda um beijo, então, pras pessoas. Quero mandar um beijo pra todos que estão me assistindo. Eu tenho uma filha que me pega na rateada dela. Isso é bullying. Não se faz isso com uma pessoa de quase 70 anos. Vamos brincar. A vida é curta. E o tempo também. E o tempo só chove. Tempo que brincar. Quando eu liguei minha eletrola, no NERF. Gonsard. Olha, tá filmando? É pra isso aí que é certo. No meio da coletiva do Cudê, tu quer ouvir essa música? Tu não entende o que o Cudê tá falando. Porque tu quer o Cudê, hein? Bota a música aí. É, minha eletrolinha. Quando o velhinho fechar os olhos, que eles deram um beijinho na terra, vai ter briga por ti. E eu é as camisas, a eletrola é de ouro. É, minha eletrolinha. Deixa. Deixa. Tchau.